E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Motoqueiros do bairro. Eu tô saindo equipado, só que não é a jaqueta da Kawasaki hoje, é uma jaqueta mais simples. Gente, tá fazendo frio aqui no Rio Preto, hein? Tá bom? Mas ó, vamos começar o vídeo, mas antes, Chase e corretora de seguros, hein? Faz seguro da moto, do carro, da bike, você pode entrar em contato com eles aqui, ó. O telefone tá sempre na descrição do vídeo, é o WhatsApp, não custa nada, pessoal. Outra coisa bacana, bom, falei da Chase, né? Outra coisa bacana, a Kawasaki MasterMotos, você vai procurar o Rafael, você vai procurar ele, ele vai falar assim, ó, Rafael, eu tô querendo comprar a Moto X, aí você vai falar qual moto você quer. Se é a Z400, se é uma Vulcan, se é uma Versys, não tem problema. Eu tô ligando pra você por causa do canal do Manuel, aí ele vai te dar umas condições lá, você pode falar com ele no WhatsApp, tá, gente? Tá aqui embaixo, beleza? Você vai gostar. Aí depois você compara com os outros preços das outras empresas. Ai, 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 ai. É isso aí, galera, vamos lá. Eu tô, o videozinho de hoje, tá? Pessoal, eu tô com 50 anos, hein? 50 anos. Poucas coisas me distraem hoje, o resto tudo me deixa, me deixa nervoso. Eu tô ficando um velhinho estressado. Ah, parece que não, né? Mas eu estresso, gente. Sério, chega a queimar por dentro, às vezes. E a pior coisa é lidar com pessoas, vocês sabem, né? Porque as pessoas, às vezes, te tratam de uma forma... E assim, eu já tô numa fase da minha vida que... Não é fácil pra mim ter que me render a algumas situações por causa de cliente, né? E aí você acaba remediando porque você tá em nome da empresa, você não pode bater de frente com o cliente. Então, isso aí tem me feito mal. Aí, o que eu lembro desse estresse? Das oi. Inclusive, nós estamos indo abastecer, tá, pessoal? E já é uma coisa que já tá me estressando, porque eu já tô indo pra bomba de gasolina, já com aquele sentimento de querer quebrar tudo. Eu não me conformo com o valor desse combustível, pessoal. Não me conformo. Então, aí eu ando com a moto, desestressa. Sabe o que eu tô com vontade de fazer? Mesmo com combustível caro? E eu vou fazer isso, e vai ser essa semana, tá? No próximo vídeo, com certeza, vai ser isso. Eu vou pegar a rodovia, pessoal, e vou sair sem rumo pra tomar um café numa cidade, sei lá, 200 quilômetros, 300 quilômetros. Não interessa. Eu vou pegar, vou encher o tanque da moto e vou. E aí, vou voltar e pronto. Só pra desestressar um pouco, sabe? A outra coisa que me desestressa é a minha bike. Vou até pro canal da bike aqui, ó. Pra quem quiser dar risada. Tem me desestressado, pessoal. Tem feito um bem pra mim. Tanto na saúde, né? Que eu emagreci 6,5 quilos, pessoal. Manézinho. Tô com 86... Quase... Ó, vou pôr 85,700, vai. Um pouquinho menos de 86. Pra quem tava com 92, não é verdade? Ó, tá fazendo bem, hein? É, eu tenho 1,78. Meu peso correto seria 78 quilos, né? E aí, eu tô chegando num patamar bom já. Vou ficar um velhinho saudável. Aí, ó. Olha lá, ó. Ó o posto de gasolina ali. Vamos ver. Vamos ver quanto que tá o combustível. Aqui, pessoal, é o posto mais barato de Rio Preto. É aqui. Ó, gasolina tá barato. 5,39 tá barato. Porque dia desse eu passei num posto, tava 5,58. Alguma coisa assim. Aqui tá 5,39. Agora eu vou abastecer. Mesmo assim, eu tô abastecendo nervoso. Porque mesmo 5,39 é caro. É caro. Eu acho. Porque, poxa vida, gente. 5,39 no litro. Olha só. Pra vocês verem, ó. As bombas, tá tudo cheia, né, de gente. Todo mundo quer abastecer, né, pessoal? Nesse valor. Deixa eu parar aqui, ó. Vou parar ali. Tô nem aí. Vou parar aqui, atrás desse carro. Ó. Vou parar aqui. E daqui um pouco eu volto, turma. Aí, galera. Tamo saindo do posto. Deixa eu dar uma parada aqui. Sabe o que eu tô percebendo? Eu devo tá perdendo meus sentidos. Não é possível. Antigamente eu tinha uma segurança pra sair de um lugar pro outro. Agora eu olho 10 vezes. Ai, ai, ai. Abasteci a moto, né. Deu 50 reais pra encher o tanque. E aqui tinha um pouquinho ainda. E eu já aproveitei e calibrei o pneu, né. Eu ponho 34 libras na frente. E 36 libras atrás, né. Eu ando com duas pessoas. Praticamente. O tempo todo. Que eu levo meu filho pro trabalho. Busco todo dia. Eu gosto de fazer isso aí. Né. Então eu já ando pra calibragem assim. E a moto tá perfeita. Não tá perdendo calibragem. Né. Tô andando normal. E é isso, galera. Então é o seguinte. Eu ando estressado. Meu trabalho anda me estressando. Eu tô com 50 anos. Gente, já era pra mim tá com o pezinho mais feito, né. Mas. Aqui no interior. Aqui em São José do Rio Preto. Eu comecei a trabalhar de novo, né. Desajuizado de tudo. Sempre fiz minhas loucurinhas. Aí eu paguei um preço agora na. Na idade mais avançada, né. Se bem que 50 anos. Eu devo viver mais uns. Deixa eu pensar aqui comigo. Jesus. Ele não falou nada pra mim ainda. Tá bom. Eu devo durar mais uns 25, 30 anos. Ai, gente. Eu preciso. Eu não posso ficar me estressando desse jeito. É isso aí, galera. Tô passeando, né. Ó, eu tenho 50 anos. Mas parece que eu tenho 39, viu, gente. É verdade. Tem gente que não aparenta a idade que tem. Eu sou um manezinho enxuto. Ai, gente boa. É isso aí, ó. Então eu dei uma saídinha de casa. Do trabalho. Pra vir fazer esse abastecimento. Pra desestressar um pouco. E... Relaxar a mente, sabe. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Vocês que andam estressados aí no trabalho. Eu tenho feito isso. Tá dando certo. No meio do fervo. A hora que você respirar. Você dá um tempo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Dá um tempo. Meia hora. Pode dar um tempo de meia hora. Se você é home office, né. Home office é mais fácil. E vai fazer... Pensar em outras coisas. Relaxa. Depois você volta e retoma. Faz assim. Então durante o dia. Eu tenho umas paradinhas de meia hora. Tipo assim. Umas oito, nove paradinhas de meia hora. Tô brincando, pessoal. Mas uma paradinha dessa eu faço. Uma vez por dia. Eu tenho minha paradinha lá pro meu café. O meu desestresse. Entendeu? Relaxa a mente. E é isso. E a gente vai tocando, né, gente. Vamos tocando. A vida não é só trabalho. Temos que ter o nosso... Por isso que é bom ter férias, né. Vamos ver quando que vai sair minhas férias aí. Precisava de uns 20 dias de férias. Pra relaxar mesmo. Sabe? Ficar de papo pro ar. É uma nézinha. Papo pro ar. Então o tema do vídeo de hoje foi... Remédios contra o estresse, né. Nós que somos motociclistas. Tem que pegar a moto e andar, gente. Andar mesmo. Fazer o rolê. Beleza? É isso aí, galera. Vamos ficando... Vai, um vidinho curto. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.